Música Nesta segunda-feira o tempo permanece fechado aqui em Lauro de Freitas com tempestades isoladas e trovoadas. A temperatura fica em torno dos 28 graus com 40% de chance de chuva. Já na terça-feira o tempo promete abrir e durante o dia os termômetros registram 29 graus. As chances de chuva caem para 30%. Música Música